Vamos lá de Fala Mansa Agora eu vou fazer duas versões Uma maneira mais seca E outra maneira tentando imitar o sanfoneiro de Fala Mansa Vamos lá Opa De novo essa maneira seca E o sanfoneiro de Fala Mansa Ele fala uma coisa que ele fica ligando as notas aqui Você vai tocando a nota assim Mas vê quando você junta com outra nota E essa notinha si aqui ele toca mais leve É quase que desaparece esse si É aquela nota que ele fala o baixo é isso aqui ó Mas fica muito bom aqui não Vamos deixar Open aqui De novo E fica assim Ele fica confusa a sanfona sempre swingando Por isso que essa nota no primeiro tempo fica muito forte Mais sepato sepato Na primeira vez que toca o si Vale a pena tocar um pouquinho pra escutar o si Mas na segunda vez fica mais chique Que você deixar o si quase que mudo E aí E aí E aí